x elevado a 0 é igual a 1. E apresentei-vos uma justificação para a explicação para a equipe de 6 de 0. Se tivermos 3 elevado a 1, isso é igual a 3. 3 ao quadrado é igual a 9. 3 ao grupo é igual a 27. Sempre que reduzimos a frequência de potência, dividimos por 3. 7 dividido por 3 é igual a 9. 9 é dividido por 3. Tudo o que estiver a elevar aos puentes era igual a 1. 3 ao quadrado é igual a 10. 3 ao quadrado é igual a 10. 4 ao quadrado é igual a 10. se acontecer cinco grados . . . O resultado é igual a E mais zero E divisamos os lados Durado O resultado é igual a 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 O resultado é igual a